Galera, olha só que maluquice! Esses animais, eles vêm buscar o abrigo, eles procuram os abrigos fornecidos por nós, seres humanos. Só que, mano... Você não vai conseguir tirar isso, irmão. Você não vai, você não vai. Ele tá... Ele não... Você não vai conseguir tirar isso, irmão. Como é que a gente vai tirar ele? Vem comigo! A gente acendeu a churrasqueira aqui. Bom que eu não acendi aqui. Olha a camuflagem desse bicho aqui. No momento, o calor aqui ainda tá tranquilo. Ainda bem que eu vi a tempo. É perigoso o que eu vou fazer agora. Posso levar uma picada com uma aranha. Vou ter que ir a alguma coisa. Vamos, tranquilo. Vamos, olha. Valente, ele tá querendo lutar aqui contra... Olha o tamanho desse cururu, meu irmão. Nossa! Valeu a pena o resgate. Um cururu adulto. Sinal que é um bicho aí de muita idade. É uma menina, né? Um macho dessa espécie aqui. Eu acho que é a Rinella Schneider. Se eu não me engano, é muito difícil essa classificação do sapo. Porque ninguém sabe ao certo. Eu acho que é a Rinella Schneider. O que eu queria mostrar pra você é que mesmo nessa situação eu tive que cutucar ele pra caramba. Usando uma ferramenta. Não foi nada... Assim, a gente fez o que a gente pôde pra tirar ele lá da brasa. Nem assim o veneno dele que tá nessas glândulas aqui, nem assim ele saiu. Então a gente quebra de vez aquele mito de que o sapo espirra veneno quando ele se sente ameaçado. Nem quando ele se sente ameaçado, né? Isso aqui é se você apertar, se você furar, se um animal vier e morder. Vou soltar ele aqui. Tchau, dona Sapa. Vai na paz. Olha que pele áspera. Vem comigo.